Música Mergulharei no oceano da misericórdia de Deus Deixarei ser conduzida pela misericórdia de Deus Eu imploro a Tua paixão Eu imploro a Tua misericórdia Caia sobre mim E lava todas as minhas misérias Caia sobre nós Caia sobre nós Esse mar de misericórdia Derrama sobre mim Derrama sobre mim E lava todas as minhas misérias Derrama sobre nós Derrama sobre nós Esse mar de misericórdia Mergulharei no oceano da misericórdia de Deus Deixarei ser conduzida pela misericórdia de Deus Eu imploro a Tua paixão Eu imploro a Tua misericórdia Caia sobre nós Caia sobre mim Caia sobre mim Ele lava todas as minhas misérias Caia sobre nós Caia sobre nós Esse mar de misericórdia Eu sei, Senhor Jesus, que não negará nenhum pedido Aquele que recorre a sua misericórdia Todo mar de misericórdia derramará Derrama sobre mim, derrama sobre mim E lava todas as minhas misérias Derrama sobre nós, derrama sobre nós Esse mar de misericórdia Derrama sobre mim, derrama sobre mim E lava todas as minhas misérias Derrama sobre nós, derrama sobre nós Esse mar de misericórdia Derrama sobre mim, derrama sobre mim